Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, esse vídeo é um especial, não é um clickbait. Trouxemos aí dois materiais, gente, que deu muito trabalho para fazer. Pegamos ali um simpósio que tem anualmente com os grandes que mandam realmente no mercado financeiro. Então temos lá o CEO do Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, o grande Ray Dalio, o imbatível Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que está acima de todos os outros bancos, todas as outras empresas, gente. Então eu peço que primeiramente curtam, comentem, principalmente compartilhem, pessoal, porque eu não costumo lançar vídeos assim, eu trago mais novidades do dia a dia. Mas quando falamos, então, dessas grandes personalidades, é realmente um outro tipo de conteúdo. Então sobre o que eu estou falando, pessoal, é o Future Investment Initiative. Tá certo, pessoal? O que é isso, né, gente? É basicamente isso, né, uma reunião entre os maiores aí do mercado financeiro para eles falarem um pouquinho de tudo. Então trazem aí todos os grandes bancos, trazem o CEO da BlackRock. E para começar aí, né, quais os bancos basicamente? Eu trouxe aqui, né, os maiores bancos dos Estados Unidos, gente, mas o JP Morgan, o Bank of America, né, o Citibank e o Goldman Sachs são os que mais falam ali, né, mas vocês vão ver que sempre fica concentrado em algumas pessoas mais importantes. Tá certo, pessoal? Gente, antes, né, sempre vou trazer essa figura só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho aí da coisa que nós estamos falando, do tamanho da dificuldade que o mercado está passando. Então estamos com o maior bear market da história, quase 25% de queda nos títulos americanos, pessoal, que são aí os ativos mais sólidos, mais importantes do mundo. Vocês imaginem, então, quando isso for impactar ali as ações, as criptomoedas, será realmente algo muito histórico. Vejam que as outras vezes, né, que tivemos algo que chegou, não muito perto, né, perto disso daí, foi lá 1860, 1830, gente, é muita coisa. E aí, finalmente, tivemos aí a grande inflação dos anos 70, inclusive um deles falam sobre isso, vamos ver. E 30, né, que foi aí em detrimento do crash de 29, pessoal. Então, muito importante essa informação. E não percam aí, gente, começamos ali os gráficos de novembro. Vejam que, além do curso, né, pessoal, que tem aí uma grande explicação, são mais de 5 horas de curso falando sobre os ciclos. Temos já setembro, outubro e novembro, então, 2024, já vão aumentar um pouco o valor, né, porque estamos acumulando muita informação por ali. Então, não percam a oportunidade, né, de pegar aí esse curso com esse valor ainda. Então, vejam aí exatamente, né, o que falamos ali também na área de opções, nesses momentos que sempre ocorrem de ansiedade, negação e pânico, exatamente esses momentos que as opções são utilizadas. Então, não percam aí também a nossa área de opções. Maravilha, gente. Então, vamos começar aí, pessoal. Vou começar, gente, com o mais recente, tá? Porque é tão importante, gente, começar com o mais recente e depois a gente vai comparar o mesmo simpósio, né, a mesma reunião aí, dois anos atrás. Vamos ver o tamanho, o rombo do discurso desses caras, gente. É realmente algo inacreditável. Então, a gente começa com o Ray Dalio, né, que é o cara meio que tem, assim, permissão, né, gente? Vamos falar a verdade. Óbvio que ninguém é independente, né? Se o cara falar uma coisinha aí que desagrada, ele nunca mais vai ser convidado. Essa aqui é a verdade, né? E o Ray Dalio, que é conhecido por ser o maior gestor de RED, que são exatamente os instrumentos, né, que se utilizam para proteger de grandes crashes, que a gente, né, tem o curso aí e tem a área também mensal. Então, ele meio que tem, né, um aval para falar um pouco mais de verdade, porque como ele é de RED, ele sempre está um pouco mais pessimista. Então, ele começa o simpósio dizendo que sim, ele está muito pessimista, né, falando aqui, ó, e aí o entrevistador até se assusta, né? Nossa, mas por que você está tão pessimista, né? Ele fala, cara, peraí, você tem um problema político, monetário e um conflito armado, né, no mundo. Dois, aliás, né? Por que eu não estaria pessimista em relação a isso? Aí, claro, depois ele passa um paninho, mas eu acho que a participação dele é muito interessante, porque ele começa com esse ar um pouco pessimista, né, que também é um recurso muito utilizado, né, gente, em retórica. Você começa falando o pior e aí você vai melhorando. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí vem, né, pessoal, o segundo é o maior, não, é o segundo maior, inclusive, né? O maior sempre é a BlackRock, mas o Jimmy Diamond é sempre o segundo maior, ele só perde realmente para o Larry Fink. E ele falou, gente, coisas impressionantes, né, sobre inflação. Olhem, pessoal, guardem isso daí, tá? Ele falou que estamos praticamente igual aos anos 70, quando tivemos aquele grande choque inflacionário, inclusive devido também ao petróleo. Tivemos conflitos também no Oriente, né, nessa época, e ele disse isso. E ele falou assim, né, peço desculpa, gente, ainda não estou 100% aí da gripe que eu peguei, mas ele tá no meio termo, né, ele não é nem pessimista nem otimista, né, então ele ficou ali no meio termo, mas ele falou realmente que a inflação, o gasto dos governos, gente, trouxe aí um risco para o sistema, né, muito fora da proporção, tá certo? Mas ele ainda não vê, assim, né, um crash, por exemplo, nada disso, uma recessão muito violenta, ele ainda não vê. E aí vem realmente, né, o Master of Puppets, não se esqueceram, né, gente, que ele também é um pau-mandado, ele serve a pessoas, né, que a gente não faz nem ideia, são famílias, né, milenares aí, enfim, não vou entrar nessa questão que é um pouco mais, né, desagrado as pessoas aí, mas ele sempre é o cara que ele tem a voz maior, né, pessoal, ele é o mais importante, porque afinal de contas a empresa dele administra 10 trilhões de dólares, mesmo JP Morgan ali, se você pegar, fica em 2, 3, né, e ele falou questões muito interessantes, gente, esse daí, comparando, né, com dois anos atrás, vocês vão ver que é assim, inacreditável, né, então ele fala, ele é a voz dos globalistas, gente, ele é a voz dos globalistas, então ele falou que o seguinte, ó, o populismo é muito inflacionário, né, porque a gente precisa de respostas imediatas, falando o quê? A far right, né, a extrema direita, que é a mesma coisa que a Globe fala aqui, né, então ele não tá colocando a culpa, né, ele também falou que as políticas dos bancos centrais foram uma tragédia, né, ele faz com todas as palavras, mas ele não coloca na culpa dos bancos centrais não, né, ele coloca aí do inflação, do populismo, então vejam a preocupação dos globalistas, impressionante isso daí, né, e ele falou uma questão também que eu falo muito aqui no canal, né, que assim, é muito difícil você investir em 2023, porque tá aqui, ó, patience, you could do nothing and enjoy a positive return, né, então você não precisa fazer nada, você tem um juros maravilhoso do banco central mais sólido do mundo, que são os Estados Unidos, né, e aí ele fala, ó, saímos de 8 trilhões de dólares pra 33, né, a dívida aí está fora de controle, mas o mais interessante que ele falou, gente, que é uma coisa assim que a gente não vê, né, no mundo real, ele falou aí, ó, que 98% das hipotecas são fixas, né, 30 anos fixos, então esse boom que a gente vê aí de juros de hipoteca não tá impactando tantas pessoas, né, por isso que a economia dos Estados Unidos está tão resiliente, mas o entrevistador trucou ele, né, soft ou hard lending, cara, totalmente em cima do muro, né, ele não deu essa cara a tapa aí, porque ele sabe que qualquer coisa que ele falar depois ele vai ser cobrado, né, então, impressionante, gente, como eles mudaram o discurso, gente, como eles mudaram o discurso, e aí tem uma questão pessoal que é até um pouco desagradável falar aqui no canal, né, isso daí gera muita polêmica, mas eu vou falar pra vocês, né, a única mulher CEO era do Citibank, né, e assim, gente, eu fico impressionado, né, assim, eu não sou mulher, né, eu não posso falar pelas mulheres, tem a questão aí, não tem, né, espaço de fala, sei lá, eu, local de fala, né, mas assim, gente, se eu fosse mulher eu ia ficar muito pé da vida, porque assim, os caras aí, os manda-chuvas, né, falaram de o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, e a CEO do Citibank entrou pra falar isso aí, ó, foco numa promoção de mulheres, entendeu, que óbvio, né, gente, quem tá lá pra ver um, uma reunião dessa, cara, que é informação financeira, quer saber onde vai investir, né, então assim, a hora que ela vai falar é praticamente um, você pula, né, porque é só lacração, é coisas assim, quem tá assistindo isso não quer saber, né, então se eu fosse mulher eu ia ficar muito ofendido, poxa, ela não pode falar, né, quais são as apostas dela, que é isso que a gente quer saber, gente, não, ela só falou, né, de promoção, e o cara perguntou, mas você se sentiu, né, machismo, quando você foi promovida, coisa ridícula, gente, de verdade, eu fiquei assim, abismado, né, e o gran finale, gente, teve mais pessoas, tá, pessoal, tô trazendo aqui um resumo traduzido, por isso que deu muito trabalho, né, esse aí é o Stephen Schwarzman, pessoal, Stephen Schwarzman, esse cara, eu não dava um centavo pelo que ele ia falar, né, porque ele ia falar de imóveis, né, ele é o CEO aí da Blackstone, a gente sabe muito bem que a Blackstone congelou os saques, meu Deus do céu, né, em apostas imobiliárias aí, mas eu queria falar pra vocês que esse cara realmente me impressionou, porque ele é um gênio, gente, por isso que eu falo, né, as pessoas aí fazem tanto cursinho, porcaria de venda, né, de um monte de coisa, a gente tem que aprender com esses caras aí, pessoal, é óbvio, né, eu pensei o seguinte, ele só vai sabonetar, cara, o setor imobiliário nos Estados Unidos está quebrado, né, as hipotecas, a questão aí do pessoal fazendo home office, e ele se saiu muito bem, gente, vocês acreditam? E não foi passação de pano, não, o entrevistador perguntou, cara, o que você acha do setor imobiliário, o setor imobiliário está ruim, ele falou, eu vou te falar um dado muito importante, tá, realmente, devido aí a home office, a gente estima que o setor vai cair 30%, caramba, 30%, né, imóveis comerciais, o cara está falando contra o próprio setor, aí ele falou assim, porém, olha só, gente, porém, temos aí setores, né, de depósitos, né, temos outros setores que estão crescendo absurdamente, né, então se você souber investir, você tem ali um excelente retorno, olha, que aula, gente, que aula de vendas, hein, o cara é muito bom mesmo, então está aqui, ó, 30% e o news, né, sem uso, e aí, meu amigo, mas tem como compensar isso aí, então não tirem o seu dinheiro da Blackstone, que ainda vale a pena, e você aí pagando curso, né, para cara que não tem nem mil reais, pessoal, não deixem de entrar no nosso canalzinho do Telegram, repito, gente, esse vídeo deu muito trabalho, compartilhem aí, é muita informação boa, dos caras que mandam no negócio, né, não é tanta passação de pano, tem muita informação que dá para extrair, Twitter e Instagram, pessoal, meu Twitter está bombando, né, eu cutuquei umas feridas lá, nossa, veio uma legião de gente me xingar, ficou muito interessante, para quem gosta desse tipo de coisa, e não é de esquerda não, hein, gente, não é de esquerda, cara, meu Deus, pois é, não vou nem falar o que é para não dar causa aqui também, e lá no Instagram, pessoal, semana que vem eu entro em férias, vou postar muita coisa legal lá, me sigam também, né, lá é mais para coisa pessoal, sim, mas vale muito a pena também. Muito bem, gente, dito isso, né, dito isso, voltamos aí há dois anos atrás, pessoal, outro universo, outro universo, gente, eu fiquei assim, escandalizado, gente, escandalizado, parece que eram outros seres humanos, né, então, de novo, o Ray Dalio começou, ele falou claramente, né, que se precisa de uma nova ordem, inclusive, né, o YouTube, ele coloca aviso, disclaimer, né, gente, inclusive, lá no Telegram, eu postei os dois vídeos, pessoal, eu não posto aqui no vídeo, né, para o pessoal ter uma forcinha de entrar no Telegram, né, gente, pelo amor de Deus, né, não vamos ter tudo de graça assim na vida também, né, vamos ter um pouquinho de força de vontade, então, os dois vídeos estão lá no Telegram, pessoal, então, é só entrar, tá, muito bom, então, ele falou aí, ó, o mundo precisa de uma New World Order, né, nossa, nova ordem mundial lá do Bush, sim, ele falou com todas as palavras, porque, gente, ele falou, gente, tudo que os globalistas falaram, né, falam nesses últimos anos, mas é incrível, pessoal, como mudou, simplesmente, eles quase não falaram isso esse ano, porque a água tá batendo, vocês sabem onde, gente, né, então, o Ray Dalio falou, a gente precisa de uma nova ordem, porque o capitalismo que a gente conhece não está funcionando mais, né, não está levando igualdade às pessoas, eu fiquei muito impressionado, pessoal, mas o Ray Dalio, meus amigos, dá um checkmate aí, que vocês vão vendo até o final, fiquem até o final que vale a pena, a CEO do City, gente, a mesma história, olha, pesado, viu, pesado, gente, dessa vez aqui ela só falou, né, das mulheres e tal, meu amigo, dois anos atrás foi pesado, pesado, tá, lacração, ela falou, olha só, a gente quer investir, ó, pela humanidade, tá, 150 milhões de customer, de clientes, a gente quer investir na humanidade, olha que papo furado, gente, de novo, né, eu não sou mulher, não tenho local de fala, mas eu ficaria muito ultrajado, se de novo, né, todo mundo ali pra ouvir informação financeira, e colocam justo a mulher pra falar essas abóbras, cara, pô, de novo, você vai lá e, e, e pula ela, né, e o vendedorzão aí, gente, o que vocês acham que ele falou, hein, o que vocês acham que ele falou, pessoal, lacração em cima de lacração em cima de lacração, olha só, make world better, como que um cara desse quer world better, gente, pelo amor de Deus, colocar a mulher aí, ó, por que que as mulheres não estão applying, né, se, candidatando na Blackstone, e o green word, né, que não podia faltar, gente, eles, praticamente, não falam isso esse ano, praticamente, não falam isso esse ano, pessoal, né, porque a gente está com uma batata na mão, quente, 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 muito quente, né, e aí veio o, né, master of the universe, e falou lá, meu amigo, é climate, é clima, né, e aqui, ó, poverty, poverty, different parts, we don't know, have the platform, mesma coisa, temos que melhorar a pobreza, não sei o que, pessoal, eles não falaram um segundo de inflação, não falaram que teria nada, nem cita, né, esse tema, assim, recessão, crise, nem cita esse tema, gente, foram duas entrevistas, né, reuniões aí, discursos, praticamente de pessoas diferentes, pessoal, não dá pra acreditar, né, acreditar que são as mesmas pessoas, gente, como, então, né, o vídeo não é um bait, como 2024, a gente vai começar com muito risco, gente, muito risco, tá certo, e pra fechar aí, a galera aqui, curte Bitcoin, vai surtar totalmente, positivamente, né, achei legal, gente, pelo menos, né, essa entrevista de dois anos, no final ali, teve um checkmate, né, foi muita abobrinha, muito papo furado, mas no final, o entrevistador, meu, chamou na chincha, falou, você, 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 você tem que escolher um ativo, um ativo, entre ouro, dólar, euro, e, criptomoeda, não falou nem criptomoeda, ele falou Bitcoin, né, então, ele tá praticamente escolhendo uma moeda, né, nem ativo, é, escolhe uma moeda, meus amigos, hein, o Ray Dalio foi taxativo, taxativo, will take, é, olha, ele perguntando aqui, Ray Dalio, which one, tal, ó, ele falou aqui, take gold, gold, não quero saber, ah, ouro, então, é, aí depois que ele falou, minha aposta é no ouro, ele falou com essas palavras, se você colocar uma arma na minha cabeça, eu vou falar ouro, mas, se eu puder, um pequeno mix, né, eu colocaria então, ó, a little bit of Bitcoin, uau, hein, uau, o Ray Dalio, e depois ele brinca, né, se eu pudesse investir em Bitcoin, fazendo red com ouro, eu topava, haha, lembra-se que há dois anos atrás, já tinha chegado na marca histórica lá, gente, não sei, acho que não, né, mas enfim, o cara do tamanho do Ray Dalio, né, de novo, gente, ouro, esses caras, ouro, né, mas aí, o Bitcoin, vamos brincar um pouco, aí o cara que gosta de Bitcoin, pode falar, amor, fé, daqui a não sei quantos anos vai ser, Bitcoin, ao invés de ouro, não vou nem entrar nessa discussão aí, né, gente, fiquem à vontade para escrever, vocês que debatam isso aí, hein, haha, vocês que debatam isso aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ó, se segurem, de novo, né, a CEO do Citibank, ela falou isso aí, eu fiquei muito chocado, falei, pô, sempre coloca uma mulher para se lascar mesmo, né, então ela falou, colocaria 50% em euro e 50% em dólar, né, já escolheu dois, duas moedas aí, mas o cara, hein, gente, o cara que manda no bagulho, olha o que ele falou, 100% em dólar, ah, meu camarada, haha, 100% em dólar, esse sim, hein, pessoal, all in, né, tem gente que fala que está fazendo all in em bitcoin, imagina se eu fazer all in em dólar, meu amigo, com os Estados Unidos batendo 33 trilhões de dívida, hein, olha, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, é realmente para rasgar, né, qualquer coisa aí que você tenha de livro, não é possível, aí o Solomon, né, do Goldman Sachs, nem falei muito dele, né, ele não agregou tanto, falou que iria em dólar também, olha só, e tem um representante da África, né, e ele falou que iria em ouro, que coisa, pessoal, essa parte aqui eu achei muito interessante, né, para vocês verem como, uau, cara, como ainda vem nem mentira, né, como que você pode escolher o dólar, se bem que naquela época não estava tão ruim, né, talvez hoje ele não dissesse dólar, né, depois de tudo que aconteceu, mas gente, é assim, uma coisa que não me entra na cabeça, pessoal, como é que esses caras não falavam em inflação, gente, não falavam em recessão, e a gente falava aqui no canal, caramba, eu sou mais inteligente que o Larry Fink, cara, eu sou mais inteligente que o cara, né, que roda aí a BlackRock, pessoal, óbvio que não, né, óbvio que não, óbvio que eles sabiam, óbvio que eles são responsáveis, né, pelas políticas monetárias do Banco Central, eles mandam literalmente, o JP Morgan aí fundou o Fed, e o JP Morgan hoje é uma barata, perto da BlackRock, né, então, óbvio que eles mandam, e depois eles falam que estão, né, chocados, mas é assim que o mundo funciona, pessoal, de qualquer forma, gostei demais, gente, demais, foi um material muito difícil, ainda não estou recuperado, né, então quem puder ajudar aí, dando um likezinho, eu realmente agradeço muito, semana que vem, pessoal, eu estarei de férias, mas as áreas de membro continuam, tá, gente, só aí o vídeo do YouTube, né, talvez eu faça só quarta e domingo, tá bom, mas não percam então, de novo, R$149,90, pessoal, 2024 já vou subir, talvez aí uns R$25,00, tá, então, o curso aí de ciclos de mercado, e de novo, né, gente, o Ray Dalio é o cara tão, né, conhecido no mercado, exatamente porque ele utiliza opções, então não percam aí essa oportunidade, depois que passar o crash, não adianta também conhecer, né, e a nossa área mensal também, onde discutimos estratégias, né, gente, códigos, não é uma área de recomendação, tá, pessoal, de compra e venda, nós não fazemos esse tipo de trabalho, mas vale muito a pena, gente, ia sair de férias, vou sair, aliás, né, não ia fazer vídeo lá no portal 137, mas eu vi este cofre, gente, é uma porta de um cofre, umas pessoas caindo aqui, meu pai do céu, isso aqui é inacreditável, parece coisa de filme de Hollywood, tá certo, gente, então eu vou fazer um vídeo sobre isso, é um cofre de um templo hindu, que ainda está fechado, gente, sim, pô, mas os caras foram lá em Tutankhamon, né, pegaram tudo, e você vai me falar que esse cofre ainda está fechado, está, pessoal, então esse vídeo está sensacional, vou postar aí semana que vem, que todos tenham, gente, uma excelente semana, um grande abraço, tchau, tchau,